E o que não é homem pra mentir Não pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Quando é hora? Quer dizer então, que é o que tá há quatro meses, que é o? Quatro meses e vinte dias? É Será que o Brian e o Brandon vão ficar com muito ciúme? Já está É? Já estão É? 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 Beleza, Tu não me deis? Tu não me deis. E a Dulce E um abraço para desse saco E ai ai Joaquim Joaquim ainda está na idade Cheio Quer ver o curso dela sabia? É Fica assim vai Eu vou fazer daqui Espera Da hora a chica assim É tudo 10 O que você viu? Não, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Que friozinha! É! Vou nadar e sai ai! Sobe mais! Fica assim, tá? Estava com uma vida Foi o almoço Eu tenho seu amigo que está estareado A minha vida é a palavra Foi o meu lado Ele trabalha com aqueles que nem eles tiveram Todas as palavras que nem os quis que se cuidaram E assim será na tua vida O que sabe que você não está vivo Na verdade você não precisa ler O que você precisa é crer O que você precisar é crer Tá vendo? E aí, o que você espera da sua vida com essa nova gravidez? Tô lá na vida, hein? Hein? Fala aí! O que você espera da sua vida com essa nova gravidez? O que eu espero é que a gente fica Tá na creche trabalhar Reforma do barato Dá uma vida legal pra ele É? É Você já percebeu já que você tá vendo uma quarentona já? Tô longe, falta 10 anos É? 39 Falta 10 anos que eu tô quarenta É? Peixão ainda Peixão pra quê? Tá chegando nos quarentenas É? Fiz rogur Tô frio amor Pô É Amor da minha vida É que eu cheguei aqui É? É Eu sei lembra de falar Verdade Fala a verdade Tchau Agora você vai, agora você vai, flechá, flechá não, agora você vai.